Olá pessoal outro dia eu mostrei para vocês a minha primeira trança né como que eu aprendi trançar e hoje eu quero relembrar com vocês o primeiro vídeo do canal pessoal que foi esse botãozinho aqui ó com um tento eu fiz um chaveiro alguns amigos aí gostaram do desse botãozinho e eu pedi para mostrar como era né eu falei em vez de mostrar para algumas pessoas vou mostrar para muitas pessoas e assim nasceu o canal esse foi o primeiro vídeo aqui tem um feito ajustado vou fazer para vocês vai pegar um tento do jeito que tá aqui ó faz uma voltinha assim ó virando para esquerda desse jeito aqui ó e você fez essa voltinha aqui você faz outra em cima dela ó tá vendo como ficou uma voltinha em cima da outra feito isso aqui a ponta ficou aqui para minha direita eu vou começar passando por esse embaixo desse aqui ó passa em cima desse embaixo desse que tá no meio ó eu faço isso aqui aí passa em cima de um embaixo de um aqui ó ó e aí ajuste ele até ele ficar nessa posição aqui ó eu faço aqui ó trocar o dedo de lugar porque estava indo para lá e vem para cá agora ó e chegou aqui na ponta que a gente começou pessoal e o normal dele é aqui ó original dele passar em cima da ponta e desse e entrar embaixo desse só que para mim fazer meu chaveiro essa ponta tava saindo para fora então o que a gente mudou nele ó a parte lá do comecinho já mudou esse aqui ó e veja passar em cima de dois entrar embaixo de um a gente entra embaixo de dois também sai no meio aqui ó e o primeiro que a gente passa por cima é a ponta que começou e o outro que passa por baixo é a ponta que começou aí faço isso aqui com ele aqui pessoal ele está montado já vou dar uma ajustada para vocês não vamos ajustar igual esse não porque eu demora um pouquinho para ajustar vou olhar a ponta que eu comecei e começa a puxar ela aqui ó então foi assim pessoal para mostrar para alguns amigos que pediram o primeiro vídeo do canal e hoje está relembrando com vocês né a gente começou com esse vídeozinho aqui hoje já tem bastante vídeos né a desvantagem que sempre você vai fazer folgado aí você tem que ajustar o ajustei uma vez vou ajustar mais uma vez para mostrar para vocês olha onde que está a ponta aqui agora vou usar a sua vela para ajustar só mais um pouquinho e desse primeiro vídeo o pessoal foi gostando de nossos vídeos a gente foi fazendo mais vídeos né até aqui no começo a gente tinha pouca visualizações a gente gravava com o celular em pé e aí saiu as faixas nos vídeos aí um certo dia um amigo não lembro quem é mais me falou ó faz o vídeo com o telefone deitado e aí a gente começou a fazer e melhorou um pouco os nossos vídeos e tem mais e um pouquinho de visualização o ajuste mais um pouquinho agora pegar um formato legal essa que está para baixo aqui que a ponta que a gente começou então apertada mais nela para encaixar aqui ó tá vendo a ponta que a gente terminou sai no meio e a ponta que a gente começou também no meio aí a gente deu melhorada nos chaveiros quando a gente fez lá no canal a última passada que passava por cima de dois por baixo de uma essa ponta saiu um pouco para fora e agora fazendo desta forma aqui ó e sai as duas ponta no meio e dá um chaveiro bem legal só que no final você tem que vai forçar um pouquinho mais essa que você começou aqui ó você forçar esse aqui vim para o meio para ficar um nó bem legalzinho tá vendo tá vendo então pessoal esse aqui foi o primeiro vídeo do canal né foi assim que o canal começou através de um chaveiro alguns amigos pediram mostra esse nó pra gente então vamos mostrar para várias pessoas aí assim nascer o canal e hoje já tem bastante vídeo do canal né já muita gente já usa nossos vídeos aí para fazer alguns trabalhos né e hoje tá difícil fazer vídeo só ele quase não tem opção mais mas assim que a gente vai descobrindo coisas novas e vai fazendo vídeos novos para vocês né então quem gostou aí pessoal de relembrar o nosso primeiro vídeo do canal ó e se inscreva no canal aí deixa e o celular que compartilha o nosso vídeo né e através desse primeiro vidinho aqui já saíram vários vídeos pessoal aí até o próximo vídeo